Olá, o presidente Michel Temer está em Nova Iorque para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele desembarcou nos Estados Unidos no final da tarde desta segunda-feira. Como é tradição desde 1949, o Brasil é o primeiro país a se pronunciar nos debates gerais da Assembleia Geral da ONU, que reúne os chefes dos 193 Estados-membros. E o primeiro compromisso de Michel Temer foi um jantar oferecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro contou também com a participação de outros líderes latino-americanos, que discutiram, entre outros assuntos, a crise na Venezuela. E após o jantar com Trump, o presidente Michel Temer conversou com a imprensa. Vamos começar falando sobre o jantar para dizer que houve coincidência, coincidência absoluta das posições de todos os participantes do jantar, sob dois ângulos. Um ângulo humanitário, que é a questão com o povo venezuelano. Aliás, o Brasil tem feito o possível para ajudar humanitariamente. Vocês sabem que nós acabamos mandando remédios, medicamentos lá para a Venezuela. E, de outro lado, a questão política, que é uma questão que cabe ao povo venezuelano. Mas, evidentemente, na opinião de todos os participantes do jantar, é preciso que logo haja uma solução democrática na Venezuela. Eu próprio relatei que recebi o Leopoldo Lopes, tenho mantido os mais variados contatos, recebi a esposa dele, a mãe dele, para revelar a posição do Brasil em relação à Venezuela. Coisa que não ocorria antes. E houve coincidência absoluta. As pessoas querem que lá se estabeleça a democracia, não querem uma intervenção externa, naturalmente, mas querem manifestações que se ampliem dos países que aqui estão para os países da América Latina, para os países caribenhos, de maneira a pressionar a solução democrática na Venezuela. Alguma decisão, presidente? Alguma decisão foi tomada? Algum pedido do presidente Trump? Nada especial. Apenas que nós continuássemos com os vizinhos que somos. Nós relatamos, o presidente da Colômbia relatou, os problemas dos refugiados. Nós temos mais de 30 mil refugiados no Brasil, milhares de refugiados na Colômbia, e alguns até no Panamá. O que houve foi isso. Todos querem continuar a pressão para resolver mais a pressão diplomática. Mas e a possibilidade de sanções? A possibilidade de sanções não foi exatamente discutida. Falou-se em sanções, mas as sanções são sanções, digamos, verbais. São palavras democráticas, são palavras diplomáticas, tal como aconteceu com a reunião de Lima, em que todos tomaram providências e como aconteceu no Mercosul. No Mercosul, quando nós fizemos a reunião na Argentina, a Venezuela foi excluída do Mercosul, melhor dizendo, até nem chegou a entrar por não ter cumprido as cláusulas democráticas. Além de participar da Assembleia Geral da ONU, o presidente Michel Temer terá uma série de encontros até quarta-feira. Ele deve se reunir com líderes dos países de língua portuguesa e também da Palestina, Egito, Irã, Guiana e Israel. Temer terá ainda encontro com investidores estrangeiros e vai assinar o Tratado da ONU sobre a proibição de armas nucleares. Tudo isso você acompanha nesta cobertura especial da TV NBR. Obrigado. 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 Obrigado.